Com um mix de 10 produtos entre vários tipos de linguiça, bacon, torresmo, costelinha defumada, com cília, a Embutidos Gaspar chega ao mercado com alimentos de alta qualidade, com um toque caseiro bem especial, tudo preparado da forma mais artesanal possível, que remete aos antigos colonizadores. Leva em torno de mais ou menos 7 dias para ficar pronto, que é o produto mais artesanal, ele é feito mais, puxado por nossa colônia antiga dos italianos e alemães aqui do município, que é feito com mais tempo de cura, um produto menos sal, menos condimento, mais qualidade e mais sabor. É bem artesanal mesmo, é bem aquele produto que era feito com a nona, com nona em casa, que era feito com mais tempo de cura, mais tempo de defumação, ficava lá penduradinho, ficava lá com tempo para dar o sabor do produto mesmo verdadeiro. As carnes vêm de um frigorífico de Braço do Norte, no sul de Santa Catarina. Quando chega a Gaspar, o cuidado é único. Refrigerado, feito o processo de desossa, limpeza, tempero dos embutidos, para depois ser maturado. Depois esse produto é tirado fora dessa câmara fria, é lavado tudo à mão, lavado, bem lavado para tirar o excesso de sal, o excesso do produto, né? E depois ele é feito uma secagem de novo na câmara fria por mais 12 horas, para depois ele ser defumado. Então, uma coisa que eu gostaria muito de deixar bem esclarecido, o produto é muito artesanal, que até corante não é usado, não é usado nada de corante. Então, ele é tudo natural mesmo. Ederson está no ramo de carnes há 12 anos. Já embutidos Gaspar começou a produção nos últimos meses. Mesmo com pouco tempo, os clientes já aprovam os produtos. Eu estou fabricando aqui mais ou menos hoje uma tonelada, uma tonelada e meia de produto em dois meses. Estou batendo o recorde que nem eu imaginava que ia vender tanto. De segunda até quarta-feira eu atendo da uma e meia até as sete. E daí, quinta e sexta-feira eu trabalho, aí a gente já abre de manhã também. Então, daí a partir da quinta-feira de manhã, das oito e meia até as nove horas da noite. E sexta-feira também, das oito e meia até as nove, sábado eu não trabalho. Quem quiser um produto de qualidade, um produto diferenciado, pode vir aqui. A gente está hoje na rua 25 de dezembro, aqui no bairro 7 de setembro. A casa é 167 nos fundos aqui. É só vir aqui que a gente está aqui para atender todo mundo. Todos os produtos da Embutidos Gaspar primam pela qualidade. Venha conhecer e faça de sua feijoada ou aquele happy hour com os amigos um momento especial e com muito mais sabor. A gente está hoje na rua 25 de dezembro, aqui no bairro 7 de setembro, aqui no bairro 7 de setembro.